Resolve o sistema de equações lineares através de um gráfico. E dão-nos duas equações. 5x mais 3y igual a 7 e 3x menos 2y igual a 8. Quando nos pedem para resolver um sistema de equações lineares, a intenção é que encontremos um x e um y que satisfaçam ambas as equações. Quando pedem para o fazermos através de um gráfico, basicamente vamos começar por fazer o gráfico desta primeira equação. Um gráfico representa, basicamente, o conjunto dos pares ordenados x e y que satisfazem a primeira equação. Depois vamos fazer um gráfico da segunda equação, que representa todos os pares ordenados x e y que satisfazem esta. Se procurarmos um par ordenado x e y que satisfaça ambas, esse ponto terá de pertencer a ambos os gráficos. Será o ponto de intersecção dos dois gráficos. Vamos ver se conseguimos fazer isso. Vamos concentrar-nos na primeira equação. Vou representá-la graficamente. Temos 5x mais 3y igual a 7. Há várias formas de representar isto graficamente. Podemos pôr a equação na forma de equação reduzida da reta ou podemos escolher dois pontos. Só precisamos de dois pontos para representar uma reta. Vamos definir alguns pontos. Façamos uma coluna dos x e outra dos y. Quando x é zero, y é igual a quê? Quando x é zero, temos 5 vezes zero mais 3 vezes y é igual a 7. Isto é zero e ficamos com 3y igual a 7. Dividimos ambos os lados por 3 e ficamos com y é igual a 7 terços. y é igual a 7 terços. É o mesmo que 2 e 1 terço, se quisermos escrevê-lo como numeral misto. Agora vamos definir y como sendo igual a zero. Se y for igual a zero, ficamos com 5x mais 3 vezes zero igual a 7. Esta parte é o mesmo que zero. 5x é igual a 7. Dividimos ambos os lados por 5 e dá... x é igual a 7 quintos. x é igual a 7 quintos. Que é o mesmo que 1 e 2 quintos. Vamos representar estes dois pontos. E isso permitir-nos a representar esta reta graficamente. Ou pelo menos algo muito aproximado. Temos o ponto zero, 2 e 1 terço. Zero, depois subimos 2 e 1 terço. É este ponto aqui. Vou chamar-lhe a 0, 7 terços. Depois temos o ponto 7 quintos, zero. Ou 1 e 2 quintos, zero. 1 e 2 quintos. 2 quintos é um pouco mais do que 1 meio. Portanto, 1 e 2 quintos, zero. A reta ficará assim. Só temos de ligar agora aos pontos. Vou tentar desenhá-la. É sempre difícil desenhar uma reta direita. Mas vou fazê-la tracejado. Fica mais ou menos assim. Normalmente, quando temos de resolver um sistema de equações graficamente, dão-nos números mais simples. Mas vamos dar o nosso melhor para ver se descobrimos o ponto onde estas duas retas se interceptam. Agora, concentremos-nos na segunda equação. Temos 3x menos 2y igual a 8. Vou fazer o mesmo. 3x menos 2y é igual a 8. Vamos determinar as interseções com os eixos coordenados. Vejamos primeiro a interseção com o eixo dos y. Quando x é igual a zero, tudo isto fica 3 vezes zero menos 2y igual a 8. Isto é zero, portanto, temos menos 2y igual a 8. Dividimos ambos os lados por menos 2 e dá y igual a menos 4. y é igual a menos 4. A interseção com o eixo dos y é o ponto zero menos 4, aqui. Vou escrever zero menos 4. Agora, vamos definir y igual a zero. Se y for igual a zero, este termo é zero. Ficamos com 3x menos 2 vezes zero, que é zero. 3x é igual a 8. Dividimos ambos os lados por 3 e ficamos com x igual a 8 terços. x é igual a 8 terços. E 8 terços é o mesmo que 2 e 2 terços. 2 e 2 terços. É mais ou menos aqui. Este é o ponto 8 terços zero. Vou tentar fazer o gráfico, ligar estes dois pontos. Vou dar o meu melhor. Vou fazer uma reta tracejada. Fica mais ou menos assim. A olho nu, parece que estas duas retas se interceptam aqui. Creio que o resultado será um número simples. E este é o ponto 2 menos 1. É o ponto 2 menos 1. O valor de x é 2 e o de y é menos 1. Esse foi o resultado obtido a olho nu. Estes gráficos foram desenhados à mão. Não são muito precisos. Vamos ver se, de facto, 2 menos 1 satisfaz ambas as equações. Vamos ver se representam par ordenado x e y que satisfaz ambas as equações e pertence a ambos os gráficos. Se pusermos 2 menos 1 na primeira equação, dá 5 vezes 2 mais 3 vezes menos 1. Vamos ver se isto é igual a 7. Isto dá 10. 10 mais menos 3 é o mesmo que 10 menos 3. Isto dá 7? Sim, dá. 10 menos 3 é igual a 7. 2 menos 1 pertence a esta reta. Satisfaz esta equação. Agora vamos ver a outra. Se substituirmos 2 menos 1, ficamos com 3 vezes 2 menos 2 vezes menos 1. Queremos ver se é igual a 8. 3 vezes 2 é 6. 2 vezes menos 1 é menos 2. Mas como estamos a subtrair, fica 6 mais 2. E 6 mais 2 é, de facto, igual a 8. Já encontramos as coordenadas. O ponto 2 menos 1 satisfaz ambas as equações. Portanto, resolvemos o sistema de equações através de um gráfico. É igual a 7. Então, vamos ver a se급. É igual a 8. Eu digo que está宜する! Temática que está ficando por favor. É igual a 20 sì. Pode ser rather que a 19.